E aí rapaziada, antes de começar o vídeo, quero mostrar pra vocês, e aí a loja Shopping Art está oferecendo totalmente gratuito o fone sem fio É só você adicionar lá no carrinho, corre que tá acabando hein Acesse lá o link da descrição do vídeo e já garanto o seu E aí rapaziada, tranquila, estamos aí começando mais um vídeo né E dessa vez aí, estamos com a XJ6 do Renato Garcia que nós pegou, depenou E vou mostrar pra vocês aí agora, porque que a gente depenou ela Bom, a gente vai colar ali no pancadão do gol do frango que ele colocou lá no bar do zé moleque, lá na quebrada A gente vai falar agora de chavar o bagulho mesmo, que o negócio é doido velho Olha só a moto do Renato Garcia, imagina a gente fizer isso na vida real dele hein Ixi, ia ficar doido, doido, doido É mano, o bagulho tá bem da hora mesmo aí, o tempo já tá favorável Vocês podem ver nessa na quebradinha nossa Ó, tem um olheiro, fogueteiro, tem tudo aqui e tudo mais um pouco nessa quebrada E a gente vai pra outra lá, de chavar a moto, porque a moto já tá pronta moleque Sem placa, sem nada Só a moto mesmo tio, vambora, vambora E rapaziada, também não se esqueça aí, se você não é inscrito no canal, inscreva-se Já deixa seu like aí, já deixa seu comentário, que é muito importante Fechou? E ativa as notificações hein Beleza? A gente tá postando mais vídeos aí, final de semana hein Beleza? Vambora, vamos pegar aqui nossa motoca aqui e passar uma quebrada Rapaz, essa quebrada é louca hein, mano Isso aí é louco Tiazinha, tiazinha, tiazinha Cola, tiazinha, cola na xj do pai A gente vai lá agora, ver como é que tá lá o pancadão Do bar do Zé Sempre tem algo com as festonas muito loucas aí A gente vai pra lá agora, agora mesmo Vamos lá, quero saber como é que eu vou sair dessa quebrada Estou meio perdido aqui, eu entrei mas nem lembro mais como é que sai Vamos aqui dando um zigue-zague Vambora Mas eu acho que rapaziada, a semana que vem já a gente já vai começar aí com vida do crime né A continuação que vocês estão pedindo tanto aí Beleza? Agora vem com tudo hein Até o Agatha tem aí também Olha lá, o bar do Zé tem ali, tem em todo lugar mano, vamos ver o que tá pegando ali tio Vamos ver Oxi, tem bosta nenhuma, vambora, vambora Vambora, vambora, tem carro velho aí doido Cê é louco Vou pegar aqui o negócio aqui ó Vamos pegar de chaval o bagulho Vamos ver se eu consigo raspar essa moto Vamos ver ó A xj do nós Sacou, consegui Vai mano, vai brincando com nós Aqui só faltou uma novinha mesmo hein, pra nós chegar lá arrasando no bagulho Eu só vou, mexer um pouco aqui no tempo Aí, agora o tempo tá tranquilo, tá favorável moleque Vamo lá tio Se vocês quiserem rapaziada, com mais motos aí também Se vocês quiserem que a gente faça no online com uma baladinha Deixa aí nos comentários do vídeo Firmeza? Eita pô, a moto tá falhando, tá falhando O que tá acontecendo com essa moto aqui velho? Vambora Cê é doido velho, quero chegar lá e ver como é que o negócio vai tá hein velho Vamo ver se tá aquela coisa lá, se tá mais ou menos Se vocês quiserem que a gente faça um rolezinho no polo aí com um pancadão estralando Só se deixar também nos comentários aí, fechou? É que parece que a gente não faz né mano Calma aí, calma aí Vamo lá Tamo aí quase chegando já Acho que aí eu não colo a polícia não tio Que o seu Zé é parceirão dos caras lá E pode deixar o bagulho pra estralar mesmo velho Vamo lá É doido velho Ó o grau moleque Mas no ver se tiver também vai tocar na CNN Nós é doido velho Noise é doido Eita porra O braço pra caramba velho O que tá acontecendo tío? Vamo lá Vou mandar uns grau aqui ó Eita porra, até bugou velho Até bugou O bagulho é por aqui velho, por aqui em, estamos chegando em, estamos chegando lá, vamos ver, vamos ver, estamos colando aqui para cá no negócio, deixa eu ver se eu lembro onde é que é mais ou menos, é por aqui ó, vamos ligar ali a esquerda agora, vamos ver, chegamos aqui, já vamos chegar lá, já que o coru come, é isso mesmo, chegamos aqui já no bagulho, agora é só procurar qual que é a viela, vamos dar uma desolada aqui, vamos ver, não é essa viela não, é na outra aqui ó, vai chegar mesmo na quebrada, vocês veem, é quebradão mesmo, lá do outro lado, tá vendo lá o gol do frango lá ó, olha lá ó, é isso mesmo, só que nós temos que virar para o outro lado, vê ó, ó, é isso mesmo, é isso mesmo, tá vendo ó, vai por aqui já era tio, nós chegamos no lagulho já, olha lá ó, vai por aqui, vai por aqui, tá vendo ó, lagulho é quebradão mesmo, olha lá ó, quer ver, quer ver moleque, olha o baile escalando moleque, olha os bode, olha os bode, vamos chegando aqui de xijotão, de chavada também, ó, passando por todo mundo, tá bom, o baile tá bom hein, o baile tá bom velho, olha lá ó, ó, os pessoal aí, tão andando devagarzinho, pra não atropelar, senão não arruma rolo, e rolo dos feios, ó, tá vendo ó, ó, pá do Zé, e porra, que salando, que salando, que salando, deixa eu mostrar esses altão aqui ó, ó, pelo, pelo demais moleque ó, e o som ó velho, vamos curtir um pouco do som aí, vambora, ó, ó, que salando, 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 que salando. Aí ó, curtindo o somzão do gol do frango Cê é doido, mas cês viu lá na rapaziada Também o rastro que nós fizemos, rapaziada Comparecendo geral, as copotas também Até mexendo no celular, cê é louco Quantos médio tem aqui, véi Deixa eu ver, oito, oito, acho que é dezesseus Ah, pô, aqui bagostrala, hein, mano Ó, os alto-falantes, bago pelo, pelo, pelo Ó, cês viu lá, né, rapaziada A gente fez também o comparativo Se cês não viu, vê lá nos vídeos antigos que a gente fez Fez o gol do frango, o Megatron em moderação Enquanto cês acham que ganhou, hein Então se cê não sabe, corre lá no vídeo Que tá lá, beleza Bagulho muito louco, muito chato Ó, eu matino o bagulho no bailão, né Não vai arrastar, não vai fazer nada Eu quero mandar uns graus Quero mandar uns graus nessa x-oxa de chavar Ó, vamos ver se eu vou conseguir Eu vou arrumar rolo, não sei Vamos embora, vamos ver Vamos ver o que eu vou fazer E aí, só for falar, só for falar, só for falar Ó, o tiozinho quer que é da soca Pô, calma, tiozinho, calma tiozinho, calma tiozinho Só pra mim, pega a peste Cadê o tiozinho, tiozinho quer rolo, tiozinho quer rolo No baile de Cialana, calma, calma tiozinho Só pra mim, vai tiozinho, vai tiozinho Tiozinho sai fora, Tiozinho sai fora Olha lá, foi em choque Vamos lá, vamos lá, velho Pessoal, tá em choque, tá em choque Pô, chegou o x-oxa Ó, ó, a bosta que eu vou fazer A bosta, a merda Chamei Eita porra, levei todo mundo Eita porra Atropelei mesmo Eita porra, vou colocar o capacete Deixa eu jogar o capacete, senão o bagulho fica muito escuro Olha lá, arrumei rolo, hein Arrumei rolo, velho Arrumei rolo com a x-jota, não tá porra Tá vindo um, tá vindo um, hein Tiazinho, tiazinho, quer colar na x-jota Quer colar, quer colar, eu não quero levar você não Fia, você é feio demais, fia, você é louco, você é fúria Vai fora, fia Olha lá, vem aqui, eita porra Quer montar na x-jota, mas eu não quero, eu não quero Eita porra, calma tiozinho, você é louco Eita porra, tomando tapa na orelha, tapa na orelha Sai, tiazinho, sai Essa peça aqui você sai fora, isso mesmo Isso mesmo, sai correndo Vou tentar de novo, hein Vou tentar de novo, mandando grau aqui, ó Vou arrumar rolo de novo, tô até vendo, ó Ah pô, terrafei Vou deixar aqui, vou deixar aqui essa x-jota Agora vamos pegar, vamos pegar essa aqui, velho Vamos pegar a mão dos caras aí, os bodão Quem quer esse bodão aqui mesmo? Vê o que tem que fazer com isso aqui Vamos ver se eu consigo mandar uns graus Olha, essa aqui é suave, hein Vamos ver, ó Ah pô, te raspei, vai brincando, cachorro Ó, você é louco Vou coisando ali, daqui a pouco a perna já sai fora Um pouco mais na visita aqui no baile Olha o Volt, esse bom estralo, hein Você é louco Subindo aqui no bar, pra ver o que tem ali em cima Que é o estralo, acho que não dá não É, não tem como dar não É isso mesmo, aqui o baile cola todo mundo, velho Ó Galera agora aqui, vamos meter marcha Já encostávamos mesmo com o bagulho Já tava ficando de noite, depois na escola e outro pião, hein Vambora Ó que o bagulho é doido Falou rapaziada, ó Ah pô, o baile estralou, velho Estralou, mas vambora Tinha que ter levado pelo menos, eita pô Vambora Vambora Vamos virar aqui, meter marcha, chamar no grauzinho já Para nós poder finalizar no bagulho Certo Vamos aqui, ó Vamos fazer um top speed Vamos fazer um top speed pra vocês se encarem em nada, o bagulho corre mais, ó Tô achando aqui no O bagulho tá doido, tô achando quase nada Já tá ficando de noite já Ó, tá vendo, vim? Não é doido? Ó É isso, rapaziada Se você gostou do vídeo, deixando aquele like maroto Vamos se inscrever no nosso canal se você não for inscrito E ative as notificações aí Que é bem importante pra você sempre ficar ligado no canal Tranquilo? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço E fui! Quer mais vídeos? Então deixa nos comentários do vídeo sugestões Beleza? Falou!